Pois é, o Facebook voltou atrás e coloca notícias da Austrália na sua plataforma. Não entendeu nada? Nem eu. Mas a gente vai conversar. Namaste, Grit. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu, como sempre, estou maravilhoso. E agora, sabendo que vai ter mais notícias no Facebook, estou mais maravilhoso ainda. Estou fantástico. Eu já fiz tantos vídeos falando de uma polêmica que está acontecendo aqui na Austrália. Aqui desse lado, você encontra alguns vídeos onde eu falo do Google, que estava falando que o YouTube estava ameaçado. Depois eu fiz outro vídeo falando que o Google estava sendo cancelado na Austrália. E, se você não sabe, eu também tenho um canal no Instagram, no IGTV, onde eu coloco vários vídeos. Coloco alguns vídeos daqui do YouTube, mas eu também faço vídeos inéditos. Vídeos que você não tem a menor ideia se você não me segue lá no Instagram. Então, não esqueça de seguir esse nome que está aqui, Emerson Martins, tudo junto no Instagram. E vai lá na minha conta do IGTV. Tem bastante vídeo, um monte de vídeo legal. E um dos vídeos, claro, eu falo sobre essa polêmica do Facebook, que de uma hora pra outra cancelou tudo quanto é notícia aqui na Austrália. Aliás, eu vou te deixar um trechinho pra você entender do que se trata. Mas, se você quiser saber do vídeo inteiro, até pra entender um pouco mais esse vídeo aqui, não esquece de assistir o vídeo que vai estar também aqui na barra de descrição. Mas, caso você não tenha paciência, não gosta do IGTV, não gosta do Instagram, você também vai entender o vídeo aqui, porque eu vou te explicar tintim por tintim, mesmo não sabendo o que está acontecendo. Mas a gente conversa como eu já falei no começo do vídeo. Então, assiste aí um pouquinho. Você está no seu Facebook, você quer fazer uma matéria, você quer colocar um link que você acha que é divertido. Se esse link for de qualquer veículo de comunicação daqui da Austrália, isso vai ser proibido. Aliás, eu fiz até um teste. Você consegue ver? Eu tentei divulgar uma notícia de um site de notícia daqui da Austrália e o Facebook me mandou esse recado, dizendo que não pode. E tudo isso depende agora dessa nova proibição do governo australiano, de querer cobrar alguma coisa deles. Então, a partir de agora, a gente não consegue mais divulgar nada que seja de sites de notícia daqui da Austrália. Isso é aqui dentro da Austrália e pra fora também. Então, é uma palhaçada, né? O que acontece? A Austrália tem um projeto de lei. Na verdade, isso ainda está em votação. Isso já está acontecendo há bastante tempo aqui. Que é um código de barganha das mídias sociais. Ou seja, grandes empresas, grandes conglomerados de mídia, por exemplo, jornais, principalmente jornais e blogs, estavam reclamando que eles não estão fazendo dinheiro com propaganda. Ou seja, as gigantes da tecnologia Google e Facebook estão cada vez mais e mais tomando uma parcela significativa da propaganda de outros veículos. Ou seja, eu sou uma empresa de comunicação, eu quero fazer propaganda, eu posso escolher onde eu vou colocar meu dinheiro, se eu tiver bastante dinheiro também, né? Vou colocar em televisão, vou colocar em jornal, vou colocar em blog, vou colocar nessas mídias alternativas que cada vez crescem mais, como Facebook, Google. É a minha escolha. E é claro que Google e Facebook cada vez ganham mais e mais espaço, cada vez a Google ganha mais essa fatia. Então, as outras empresas não estão nada contentes com isso. E o que eles falam? Eu sou uma empresa de comunicação, sou um jornal, por exemplo. Pra manter toda essa estrutura, pra manter jornalistas, pra manter editores e companhia limitada, eu pago um preço muito alto por isso. E eu vejo que o fulano ali está vendendo espaço de propaganda e não tem o mesmo gasto que eu. Aí já começa que eu acho isso uma coisa estranha demais, né? Até porque você, como mídia, tem um gasto, sim, pra manter tudo isso, mas o outro também tem um gasto pra manter toda aquela plataforma. Tem escritórios, tem gente trabalhando, tem engenheiros, enfim, já começa por aí. E outra coisa que eu acho muito esquisita, eu posso ser muito idiota no que eu vou falar agora, mas é a minha percepção, o Facebook e o Google, eles não estão roubando nenhum tipo de notícia de qualquer mídia social. Por exemplo, eu quando veiculo uma notícia de um jornal aqui da Austrália no Facebook, eu escrevo alguma coisa e deixo o link. E se você tiver interesse, você clica no link e aí você vai ser redirecionado para o jornal que escreveu isso. Então, eu não posso dizer como mídia, como jornal, que fulano está roubando tudo aquilo que eu paguei. Na verdade, o fulano está trazendo gente pra cá, pra minha mídia. E aí eu tenho que ser inteligente o suficiente, no meu blog, seja lá o que for, de traçar metas pra fazer com que essa pessoa assine meu blog. Ou assine de forma digital o meu jornal, seja lá o que for. É como eu penso. Não sei se fez sentido, mas é como eu penso. Então, eu acho que um não consegue viver sem o outro. Quer dizer, até consegue. O Facebook e o Google, querendo ou não, eles podem fazer o que eles quiserem. Eu posso escrever bobeira lá, eu posso colocar coraçãozinho, eu posso colocar essas coisas chatas que muita gente coloca. Até então, não podia colocar notícias, por um curto período. Agora pode, né? Porque voltou. Nem sei se eu expliquei, mas enfim. Agora, essas empresas com blogs ou seja lá o que for, elas perdem quando elas não têm mais o link delas ao Facebook e ao Google. Porque são menos pessoas vindo pra essa plataforma, pra essa plataforma de mídia, de news. A sacada deles era o seguinte. Ora as bolas, vamos reclamar com o governo, até o governo não aguentar mais, a gente começar a boicotar de tudo quanto é forma, até alguns políticos criarem um tipo de lei, algum projeto, pra fazer com que qualquer plataforma que divulga a minha matéria, ou meu jornal, seja lá o que for, pague por isso. E aí criou-se um projeto que é meio controverso, que é meio sem sentido. Porque assim, imagina, você como Facebook, você como Google, se tem lá, você não escolheu isso, eu como usuário coloco lá o link de tal matéria do outro, ela vai ter que pagar pra essa mídia, pra esse jornal. Então o Facebook falou assim, peraí, eu vou ter que ficar pagando o tempo todo pra levar uma pessoa, um usuário, pra ler uma matéria de um jornal, seja lá o que for. Então a partir de agora a gente corta tudo, a gente não ganha muito dinheiro com isso. Ganha dinheiro, mas é o mínimo que a gente faz aqui no Facebook, em termos de propaganda, fácil. Corta tudo, começaram uma queda de braço aqui com o governo australiano. O governo australiano, pra falar a verdade, estava cagando pra isso. Então, pro governo, o governo não ia perder nada com isso. Falou, tá bom, então vocês querem traçar essa queda de braço com a gente? Azar de vocês, faz o que vocês quiserem, mas nós não vamos ceder. Só que, poucos dias depois, claro que o governo teve que ceder, porque primeiro a população indignada, raivosa, não conseguindo mais postar nada no Facebook, pensando, vai começar a acontecer a mesma coisa com o Google. Ou seja, se eu vou lá procurar por alguma notícia, eu coloco, quero saber sobre produtos de cabelo, por exemplo. Tudo que tiver relação com notícias de cabelo, não vai aparecer. Não poderia aparecer, quer dizer, a gente não sabe, né? Estava nessa negociação. E aí, como o Facebook falou, tá bom, então chega, não fazendo mais nada disso, a população começou a perceber, o governo começou a perceber, opa, tem alguma coisa errada. A gente não tá nem aí, mas é melhor a gente rever isso. E eu tenho certeza que os grandes veículos de comunicação perceberam que não iam ganhar dinheiro dessa forma mesmo. E cada vez menos pessoas chegando na sua plataforma pra ver conteúdo, ou seja lá o que for, falaram, opa, peraí, o governo, vamos rever isso aqui, porque tem alguma coisa estranha acontecendo. Talvez o tiro tenha saído pela colatra. Colatra ou colatra? Como sempre, português manda lembranças aqui. E aí, o que aconteceu? Claro que o Facebook, mesmo sendo radical, continuou conversando com o governo australiano. E chegaram a um acordo. Esse acordo ainda não está finalizado, mas, pelo que a gente percebe, parece que esses grandes veículos como o Facebook e o Google vão começar a patrocinar veículos de comunicação aqui na Austrália. Ou seja, eles continuam fazendo propaganda, continuam vendendo espaço, seja lá o que for, e vão criar plataformas. Não se sabe ainda como. Talvez vão criar espaços dentro das suas páginas específicas pra alguns jornais, pra alguns veículos de comunicação aqui da Austrália. Talvez vão colocar um pouco mais de dinheiro do Facebook e da Google nessas empresas de comunicação com propaganda. A gente não sabe. Mas, de qualquer forma, eles vão destinar um valor. Eles que eu falo é Google e Facebook. destinar um valor do que eles ganham pra investir nas plataformas de mídias, blogs e afins. Aí, qual é a conclusão que eu chego? Tá claro que tudo isso não é o governo pensando no bem da população. Parece, primeiro, que isso é ditadura. O governo australiano falando vai ter que ser desse jeito e ponto final. Parece. Eu não sei se é, mas é a impressão que dá. Querendo controlar absolutamente tudo. E vamos falar a verdade? Pensar só, não, estamos fazendo isso para proteger as nossas grandes mídias, os nossos jornais, ou seja lá o que for. Não tem o que fazer. Querendo ou não, sempre que surge uma nova possibilidade de comunicação, a verba publicitária vai ser fatiada de forma diferente. A mesma coisa aconteceu quando a televisão chegou. A televisão tirou muito a verba publicitária do cinema e do rádio. Agora, a mesma coisa acontece com essas plataformas, tirando de jornais. É normal. Então, essas mídias precisam se reinventar, repaginar, pensar em novas estratégias, novas formas de ganhar cada vez mais assinantes. E é claro que no desespero elas fizeram, tentaram de tudo para abocanhar mais verba publicitária e tentar fazer com que o concorrente sangrasse, crescesse menos, mas não conseguiram. Agora, fica pelo menos essa ideia de que essas grandes gigantes da tecnologia, como Facebook, Google, YouTube, que entra no meio de Google, e outras que vão surgir ou que já estão aí, que são tão pequenas que a gente nem sabe, elas vão ter, pelo menos por enquanto, né, a independência de falar. A gente coloca na nossa plataforma o que a gente quiser. E é uma coisa muito estranha você parar para pensar nessas gigantes. O que elas são? Elas podem ser consideradas como mídia, onde elas decidem o que se coloca, o que tira, o que boicota, ou elas simplesmente estão lá como um veículo, um espaço onde eu, como vlogger, como blogger, coloco o que eu quiser e eu me responsabilizo por tudo aquilo que eu compartilho. Esquisito, né? Mas enfim, isso aqui não tem nada a ver com o vídeo, é só mais um pensamento, porque tem tanta coisa diferente. A gente tem que repensar tanto nessas novas mídias, a gente tem que repensar na forma como a gente age, na forma como a gente divulga notícias, porque parece que a responsabilidade está cada vez mais isenta da parte de todo mundo. Essa queda de braço que o governo australiano estava ganhando, parece, sabe aquele negócio que vai para um lado e para o outro, né? Queda de braço que fica assim? Parece que o Facebook reverteu completamente, foi algo bem arriscado, mas no final das contas, porque a gente percebe, o Facebook venceu, ou está venceu. Agora se vai mudar, a gente não sabe, porque as coisas mudam com uma rapidez que chega a ser um absurdo. No período que eu estou gravando isso, tudo pode mudar de novo. O importante é que eu sempre vou trazer para você uma coisa, uma notícia. Eu vou tentar ao meu máximo te manter informado sobre tudo que acontece na Austrália, no mundo, no universo, seja lá o que for. Nada a ver, né? Saravá. Você já reparou? Eu tenho mais de mil vídeos só nesse canal. Tem conteúdo que não acaba mais, então se você gosta de notícias do jeito diferente, com comprometimento e com o meu ponto de vista, aproveita para fazer uma maratona aqui nesse canal, eu tenho certeza que você vai encontrar coisas que você vai adorar. Porque eu falo de tudo aqui. Eu não me prendo simplesmente só a falar sobre Austrália, o comportamento, seja lá o que for. Esse aqui é um canal de variedades. E eu adoro quando você comenta. Eu amo essa interação que a gente tem. Então, não esqueça de deixar o seu comentário. Se você puder, é claro, né? Porque tem situações que não dá para escrever nada, né? Quando você está no ônibus, seja lá o que for, em qualquer lugar, e você está assistindo um vídeo, ou andando. Mas se você puder, não esqueça de deixar o seu comentário aqui, porque ele complementa muito a ideia do vídeo, tá? Nossa, eu falo muito, né? Se gostou do vídeo, não esqueça de dar o like. Se não gostou, pode dar o like. Faz parte, eu entendo. E ó, continuamos amigos, tá? Não tem problema nenhum. Não se esqueça também de se inscrever no canal e apertar o sininho da notificação para ficar sabendo de todos os vídeos que eu coloco aqui. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, vídeo. Tchau. Por isso que tem tantos vídeos nesse canal. Aliás, você já reparou? Eu tenho mais de mil vídeos. Nossa, isso aqui foi um ronco da minha... Eu não sei se você ouviu, mas enfim.